Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um só dói Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Só dó pra mim Eu sinto assim Que alegre o meu viver Parabé, parabé Parabé, parabé 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 Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz o chodô Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer O sol dobra assim do meu jeito assim E alegre o meu viver Para que, para que, para que E-e-oh-ai-e Para que eu tenha E-e-oh-ai-e Para que eu tenha E-e-oh-ai-e